Vamos abrir os presentes, vamos abrir o primeiro do... O primeiro já chegou, né? Que foi esse Jameson aqui que nós ganhamos do Peter da Riverside Country Band. Esse é na casca da IPA. Ele é um... Ele é um uísque de IPA? Não, ele é finalizado... No barril? No barril de IPA. Com um lucro dentro, imagina. Não, sem cerveja. Ah, sem cerveja mesmo. Não, sem cerveja, só que com a madeira curada pela IPA. Isso. Puta que pariu, vou ter que beber. Ainda bem que eu trouxe co... É bom, é bem bom. Ele é mais smoke, tá ligado? Não. Esse dia um cara corrigiu meu inglês aqui no Instagram e eu fiquei muito puto. Mas aí eu fui ver e ele tinha razão. Eu falo às vezes... Não é assim? Costumer service. Na real é customer service. Porque costume vem de uma fonética de costume, de fantasia. Ah, de fantasia. E é customer. Entendi. Tá vindo ali, tá vindo uma caixa ali. Bota mais pra cá, você vai, pra gente poder olhar na câmera. Ah, tá aqui na frente. E pra quem consome a gente em vídeo. Ah, lembrando que a gente ainda vai dar uma olhada no superchat, tá? Mais tarde, se você quiser mandar aí seu superchat. Vai enviando no YouTube que daqui a pouco a gente lê. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer negócio que você quiser saber. Caralho, já começou com um troço aqui, ó. Quadros. Ó. E uma coisa pra galinha. Não, uma placa. É uma tábua de carne, olha aí, ó. Essa vai pro estúdio novo. Vamos deixar pendurado lá, ó. Vai dar zoom ali, Barretão, dá zoom. Olha ali, ó. Tá ali, ó. Olha lá nós, ó. A tábua é aqui? Essa tronquista de bagaceira? Ou é aqui? A tronquista de bagaceira. Não, a tábua é do outro lado, é onde tem sangue, né, cara? Ah, saquei. Saquei, bota na parede. Que bom que... Cara, sabe por que eu lembro a minha reação, olhar essa tábua aqui, Adriano? É que bom que não tem uma piroca ali, uma pizza. É só isso, é só choque, assim. Ó. Eu tô feliz que não tem uma coisa. Potter. Potter, pra ti. Bruno Barreto aí, depois tu abre aí, Barreto. Eu tenho medo. Arthur. Tá aqui. Ah, mas pegou coisa da tua coleção, cara. O cara caprichou. Isso aqui, essa serragem vai passar a tartaruga do Arthur, que ele tá cuidando lá. Elas dormem em serragem, Arthur. Meu Deus do céu. Come o que tiver. Bah, ganhei um vilhozinho dos Beatles. Olha aqui. Não, Stars in the Beatles. Caramba. Caramba, isso aqui é 90, hein? Cara, camiseta do Clube Atlético Mineiro. Nossa, amor. Que coisa boa, velho. Trago bem curtido, tem o seu valor. Vamos abrir aqui. Tô tudo, cara. Era original da época, tá? Atenção, galera, do Galo. De que ano isso aqui? Eu acho que é 9,5. Que coisa boa ganhar uns presentes. Tem um bilhete aí, ó. Também, ó. Um trago bem curtido, tem o seu valor. O meu deve ser... Eita, idade. É óbvio que é, né? Cana de butchá. Uma cana de butchá. Quanto tempo tá isso aqui dentro? Trâvumev. Mais de ano? O meu recado é... Tô obrigado. Obrigado, Adriano. Olha aqui. Pode me comer a hora que tu quiser. Beijo. Que coisa boa. Vocês têm que vir mais vezes, mas só se trouxerem presentes. Senão a gente não... Vamos deixar aqui até essa cana aqui, ó. Eu tenho que dirigir e pegar a estrada, senão o bicava certo. Viu? Eu disse que botaram no menos quatro lá, ó. Aí não era pra ter colocado. Programa diferenciado hoje. Eu vou botar essa camiseta aqui. E já aproveitando, eu quero agradecer também aqui, ó. O Luiz André, que na semana passada mandou um taco de beisebol. Que já tá ali no carro. Então aqui tá só o papelão. E no carro... Já tá o papelão, tá escrito Jesus de Chama no taco de beisebol. Jesus de Chamas. O Potter tentou a privacidade por um momento, mas o Barreto não se aguentou. Mandou a câmera. Você que tá curtindo a gente, quiser participar do programa, já sabe que o Superchat é a melhor forma. Manda qualquer coisa ali que a gente vai ler tudo que vocês mandarem. Se quiser mandar uma história mais longa, é e-mailcaixapreta.com.